O batalhão foi desativado em 2014, ainda na gestão anterior. As obras deveriam ter acontecido na época, mas nem iniciaram. Nos últimos meses, todo o espaço passou por uma completa reestruturação. Agora, todo o efetivo está de volta, só que diferentemente do passado, em modernas instalações. Apesar de nós não estarmos aqui, nós já estávamos presentes. Vale ressaltar que nós estamos aqui 179 dias sem homicídio. Então nós vamos manter e melhorar mais ainda o policiamento aqui na área. A reinauguração do batalhão, localizado nas proximidades da Feira da Cidade Operária, foi acompanhada pelo governador Flávio Dino, que na ocasião fez questão de conhecer todas as dependências do novo prédio. Nós tivemos durante 10 anos um crescimento de 330% no número de homicídios na ilha, um índice realmente assustador, e nós invertemos essa curva, e desde 2015, no nosso governo, 15, 16, 17, uma trajetória declinante. Além de estruturas adequadas para atender as necessidades da atividade policial, o espaço está dotado ainda de outros equipamentos, como por exemplo um telecentro e até uma quadra poliesportiva. O fato do batalhão retornar para cá, por si só, já houve uma ampliação de 100%, porque numa unidade não funcionam apenas os policiais de rua, vamos dizer assim, mas a própria administração da unidade. Então a circulação de viaturas aqui é mais do que vai dobrar, e além disso, a comunidade vai voltar a ter um acesso mais rápido. Moradores e comerciantes da região que convivem com medo diante da onda de criminalidade, com o retorno do batalhão policial à área, compartilham da mesma sensação, de mais segurança. Antes a gente não se sentia seguro, mas com a presença de cada dia melhorando mais, a gente vai se sentir mais seguro. A área é bastante complicada, por causa de muita droga, aqui na área da feira tem muita droga, então estamos aqui com muito orgulho recebendo essa inauguração.